E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Lembrando todos, se inscrevam, deixem o seu like, acionam o sino, compartilhem esse vídeo e mandem os comentários também. O vídeo de hoje pessoal, vou mostrar para vocês uma loja bem legal para fazer compras aqui no Japão. Então vamos assistir esse vídeo até o final. O Nikon é uma marca japonesa de roupas fundada em 1984 em Hiroshima por Tadashi Yanai. É uma das maiores varejistas de roupas do mundo. A partir dos anos 90, começou a se expandir globalmente, abrindo lojas em Taiwan, Hong Kong e outros países asiáticos. Em 2001, abriu a primeira loja em Nova York, nos Estados Unidos. Em 2005, chegou na Europa, primeira loja em Londres. E hoje, existe mais de 2 mil lojas espalhadas em todo o mundo. A filosofia da marca é oferecer roupas de alta qualidade e de preços acessíveis. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto